Tudo bom, Miro? Como você está? Estou bem, Thalita. E você? Legalzinha? Tranquilinha? Na paz? Tranquilinha. Tudo bem? Tudo certo? Você vê, eu queria começar a repercutir nisso com você. A sorte de Lula, não é mesmo? Olha só a taxa de desemprego. Peguei até outras notícias para repercutir também. Olha só, a gente tem reservas internacionais, subiram 9,3%. Chegaram a 355 bilhões. O Copom deve reduzir ainda hoje a taxa de juros. Deve ficar no menor nível em dois anos. Que baita sorte a de Lula, não, Miro? Eu estou sentindo uma ponta de ironia na sua fala com relação àquele editorial do jornal Estadão. Já não dá nem mais para chamar de Estadão, Estadinho. Aquele jornal oligárquico decadente. Eu estou sentindo uma pontinha de ironia na sua fala. Não foi isso, não é? O Estadão falou... Sabia que você ia pegar a ironia. Como que é? Sabia que você ia pegar essa ironia, não é? Pois é. Porque aquilo foi um absurdo. Foi uma... Típico de um jornal decadente que é a serviço da coaca burguesa brasileira. É isso. Não tem nada de sorte. Redução de taxa de desemprego não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com ações do governo. Tem a ver com você ter reajustado o salário mínimo que estava congelado. Isso mexe com o mercado interno de consumo. Aumenta o consumo. Aumenta a produção. Aumenta o emprego. Em todas as áreas. Indústrias, serviços e tal. Isso tem a ver com a... Mexer... Ter mexido na... Na taxa de imposto de renda, né? De isenção de imposto de renda. Uma pequena mudança. Mas isso é mais dinheiro circulando. É mais gente comprando. É mais produção. É mais emprego. Isso tem a ver com o programa Desenrola. Que tirou várias pessoas que estavam penduradas. Que não podiam ter crédito e tal. Que agora vão para ter crédito. E aí compram. E é... Isso gera emprego. Isso tem a ver com políticas públicas. Você ter toda essa retomada de políticas públicas. Minha casa, minha vida. Mais médicos. Você vê só o número de mais de médicos que você teve nesse período. Para atender a população mais carente. Então não tem nada. Não tem nada de sorte. Isso tem a ver com políticas de governo. Opções políticas do governo Lula. Isso é que está gerando emprego. Aqui duas observaçõezinhas, Thalita. Uma primeira observação é que isso tudo. Essas boas notícias na economia. Apesar da sabotagem que o Brasil continua sofrendo no Banco Central. Não se justifica ainda essa taxa de juros elevadíssima no Brasil. Se a taxa de juros fosse menor. Se essa taxa de juros fosse menor. Você teria mais crédito. As pessoas poderiam acessar mais crédito. Consumiriam mais. Produziria mais. Mais emprego ainda teria. Se a taxa de juros fosse menor. A dívida pública do governo diminuiria muito. E isso permitiria mais políticas sociais. Mais investimentos em obras. Tal, tal e tal. Então. Essa melhora na economia. É muito positiva. E o dado do desemprego é o mais importante. Na minha opinião. Porque isso mexe com a vida das pessoas. Uma pessoa sem emprego. Tem um belíssimo livro. A partir de um estudo francês. É uma pessoa sem rumo. É uma pessoa sem perspectiva. É uma pessoa sem futuro. Ela fica totalmente pendurada. Totalmente sem perspectivas. Então emprego é a questão decisiva. É a questão decisiva para as famílias. Então esse dado é muito positivo. Mas ainda temos. O problema da política monetária ortodoxa de juros altos. Ainda temos. Mesmo com a mudança do teto de gasto para o arcabouço fiscal. Ainda temos uma política de austericídio fiscal. Isso entrava. Nós podíamos estar crescendo mais a economia. Cada PIB. Cada 1% no PIB significa cerca de 600 mil empregos criados. Então poderíamos estar crescendo mais. Mas estamos ainda sofrendo essa sabotagem. Essa é uma observação. A outra observação. É que também esses empregos a gente tem que ver como o trato. Você tem geração de emprego. Mas num processo de muita rotatividade no Brasil. Doutor Smith, em 2023, foi isso também. Então você tem milhões que são demitidos para milhões que foram admitidos. Então o número de admitidos foi maior do que os de demitidos. Mas o número ainda é muito alto. Ainda há muita rotatividade no emprego no Brasil. Um objetivo simples. O objetivo da rotatividade é reduzir salário. É reduzir salário. Você manda para fora os mais antigos para contratar mais novos reduzindo salário. Então nós ainda temos muitos problemas no mundo do trabalho no Brasil. Ainda há muita precarização, muita pejotização, muita uberização. Então ainda são problemas que a gente precisaria tratar no específico, no micro do mundo do trabalho. Mas o dado é altamente positivo. Estou esperando ver o editorial amanhã do Estadão. Como que ele vai falar. Vai falar, nossa, esse cara é surtudo demais, esse Lula. Esse cara, eu ia usar uma expressão popular, mas não vou usar não. Esse cara é muito sortudo. Muito sortudo, pois é. Lembrando que a reunião do Copom acontece hoje, após as seis horas da tarde. A gente vai ter notícias então sobre essa redução da taxa de juros. Mas é como você coloca. A expectativa é que fosse muito mais rápida essa queda. Mas não, o Banco Central tem aí de meio em meio por cento caído com a taxa. O que é muito lento, a gente poderia estar crescendo muito mais, caso fosse o contrário. A Glaze disse outro dia, é uma redução. A tendência que a reunião de hoje do Copom, do Comitê de Política Monetária, reduza novamente em 0,5%. É muito pouco. A taxa é muito alta. É a maior taxa de juros do mundo. Não tem cabimento. A inflação está sob controle. Está dentro, inclusive, desse teto, desse teto da inflação, que é um absurdo esse teto. Mas está dentro. Então não tem cabimento. É o que a Glaze Hoffman disse outro dia. Essas reduções são a conta-gota. Isso entrava a economia brasileira. Mas isso é a sabotagem do Banco Central. É essa palavra, é a sabotagem. Muita gente tem denunciado essa sabotagem do Banco Central, porque tem um bolsonarista ali à frente. Falando em bolsonaristas, queria falar sobre essa situação relativa à BIM. A gente trouxe agora nas nossas notícias. Essa, inclusive, fala do Correa, que é o chefe da BIM, do ano passado, em que ele já tinha sido questionado sobre Moretti, que é o número dois que agora foi demitido. Então, assim, já havia essa relação dele com o bolsonarismo. Isso já tinha sido levantado. E não é a única pessoa bolsonarista a compor ali o governo. Há outros bolsonaristas ainda na estrutura do governo Lula. A gente tem conversão sobre isso durante essa semana, né? Que o governo Lula está tomando agora algumas ações para expurgar esses bolsonaristas do governo, mas não sei se numa velocidade adequada. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Sobre essa demissão, sobre a presença de bolsonaristas ali dentro do governo, principalmente na BIM. Então, como que você está vendo essa situação toda, Miro? Então, Thalita, eu acho que aqui nós temos dois problemas, no caso da BIM e de outros órgãos também. Mas, no caso específico e gravíssimo da BIM, nós temos um problema de bolsonarismo infiltrado, e que precisa ter uma limpeza, mas no caso da BIM, além da limpeza, que é republicano, você tira quem serviu ao governo anterior, de forma, inclusive, criminosa, que é o caso do Ramagem e todo o time dele. Mas, além do problema da limpeza, tem o problema de repensar o papel da BIM. Eu acho que a BIM está demonstrando ser um órgão com muitos problemas. Já desde o nascimento dela, mas só piorou com o governo Bolsonaro. É isso. Aquele primeiro relatório da Polícia Federal, que gerou a aprovação pelo PGR do Supremo, da operação de busca e apreensão, para cima do Ramagem, apontou a BIM, dificultou as investigações sobre o uso desse software israelense, esse First Mile, para bisbilhotar a vida das pessoas. Bisbilhotar a vida de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bisbilhotar a vida... Até agora a gente só está sabendo de Gilmar Mendes e do Alexandre Moraes. Mas pode ser que outros ministros tenham sido bisbilhotados do Supremo. Bisbilhotar a vida do ex-presidente da Câmara Federal. Saber para onde ele estava vindo, que reunião ele ia participar, com quem estava participando com ele. Isso é um crime gravíssimo. Talvez um dos maiores crimes da história da República, nesse sentido. Então, o relatório da PF, que justificou a operação de busca e apreensão contra o ex-chefão dessa BIM paralela, dessa gestapo brasileira, é a gestapo brasileira, o relatório disse, teve interferência, dificultaram as investigações. Então, não dá para ser assim. Como que a BIM dificulta uma investigação da Polícia Federal sobre um crime cometido contra o Estado brasileiro? Está tudo errado. Tudo errado. Mas a BIM não é de agora. Na tentativa de golpe, como disse o Renan, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, o que a BIM fez? A BIM não é um serviço de... Não é a agência brasileira de inteligência? Qual foi a inteligência que a BIM usou para detectar o que estava ocorrendo naquele período? Fez nada. Ao contrário. Muita gente da BIM estava metida no processo de tentativa golpista. Então, é preciso realmente uma baita limpeza. Baita limpeza. Está dizendo aí, que o presidente, sei lá como chama isso, diretor-geral da BIM, da Agência Brasileira de Informação e de Inteligência, demitiu o 02, demitiu o número 2 dele, o Moretti, e mais seis. Mais seis também foram retirados. Não se fala os nomes, porque isso tem a ver com a agência de inteligência, e quem vai ocupar esses cargos. E que outros nomes podem ser também tirados. Então, esse eu acho que é um passo. O outro passo, volto a dizer, é rediscutir o papel da agência. A agência é fruto, tem um belo estudo que saiu hoje, a agência é fruto do período da Guerra Fria, pela Escola das Américas dos Estados Unidos, onde a Escola das Américas dos Estados Unidos estimulou todos os países aqui do continente a terem agências de inteligência, em função do quê? Da Revolução Cubana. Risco do socialismo. Essa era a orientação. Tem que ter agência de inteligência para vigiar dentro. Então, desde o início, essas agências de inteligência, elas se voltaram, não para investigar, defender os interesses nacionais, investigar, por exemplo, o crime organizado que o Lula falou aí, ajudar na investigação. Não foi para isso. Elas se voltaram para investigar os inimigos internos. É uma mentalidade militar. Bancada, estimulada pelos Estados Unidos com a Casa das Américas. Ela, ela, foi criada, essas agências foram criadas com esse sentido. Não é para menos. Golpe de 64, o que os militares fazem? Criam o Serviço Nacional de Informação. Que era exatamente para isso. Não tinha nada a ver com defesa dos interesses nacionais, com soberania nacional. Não tinha nada a ver com fronteira, não tinha nada a ver com isso. O SNI foi o quê? Foi um órgão de espionagem, de ficar de mutuca, foi um órgão de espionagem, de bisbilhotagem da vida dos brasileiros, para jogar na tortura, para levar para a cadeia. Era esse o objetivo do SNI. Quando o Collor ganha, o Collor extingue o SNI. em 1990, o Collor extingue, ele ganhou em 1989, extinguiu em 1990. O Fernando Henrique, em 1996, cria então, para substituir a ABIN, que tinha sido extinta, cria a Agência Brasileira de Inteligência. Quando você vai nos objetivos da ABIN, os objetivos são defesa dos interesses nacionais, não é bisbilhotagem de brasileiros. Não está lá isso. Só que, sempre tiveram muita vontade. É a cultura militar. Cultura militar da Guerra Fria. Orientada, complexo de vira-lata, orientada pelos Estados Unidos. Quando deu o golpe de 16, já começou a ter problemas na ABIN, já começaram a mexer na ABIN. Quando vem o fascista, aí o fascista não tem dúvida. O Capetão, essa mistura de capeta com capitão, o Capetão, ele não tem dúvida. Ele instrumentaliza totalmente a ABIN. Até tem hoje uma brincadeira, que não dá nem para chamar de ABIN paralela. Ela era a ABIN mesmo, a que fazia toda essa espionagem. Era o Ramagem. Era o superintendente da ABIN. Então, não era nem paralela. Era o próprio chefão. Orientado pelo general Heleno. Porque a ABIN ficou no sujeito. Deixa eu pegar esse gancho. Você traz realmente com muita clareza essa questão dos militares relacionados à ABIN. E a gente tem agora o general Heleno, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sobre o qual a ABIN respondia, estava sob o guarda-chuva. O ministro, agora general Heleno, ex-ministro, foi chamado pela Polícia Federal para depor. Depoimento que acontece agora no dia 6 de fevereiro sobre esse caso. e até agora havia essa grande dúvida porque ele estava sumido. Isso estourou, essa questão da ABIN estourou, a Arapongagem, todo esse esquema. E o general Heleno ficou em silêncio, não se pronunciou. E agora, finalmente, ele é chamado depor. Há alguma expectativa em relação a esse depoimento e ele pode se manter calado. Mas é isso. Ele era o grande chefão por trás disso tudo. Pois é, Thalita. Vamos ver o que vai... Para usar aquela brincadeira sua da ironia com relação à sorte do Lula, do Estadão, é a mesma coisa o general Heleno. O general Heleno era um falante. Adorava pra batear, adorava falar besteira, cantar, se gritar fica acentrando, fica on. Adorava. Agora ele sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Infelizmente, acabou essa fuga dele que agora ele foi convocado. Vamos ver o que ele vai falar. Ele teve atritos, porque esse negócio da Binha ela foi instrumentalizada pelo Bolsonaro. E o cara que teve o papel-chave, por isso que foi visitado esses dias, no seu escritório, no seu gabinete, no Rio de Janeiro, na sua casa, naquela famosa barra, de vendas da barra, aquele lugar onde ficar aquele criminoso, o Lessa, e o pai também dele, foi visitado. Então, atingiu o Carluxo. Atingiu o Carluxo. Chegou no Carluxo. O Carluxo sempre teve um papel muito pelo, todo mundo fala. Foi ele que estimulou essa abim paralela. Então, o Bebiano foi o primeiro a denunciar isso. Gustavo Bebiano não era qualquer um. Gustavo Bebiano era um empresário que se aproximou do Bolsonaro por convicções políticas, virou um puxa-saco do Bolsonaro, virou comandante da campanha do Bolsonaro a presidente em 2018, teve o cargo provisório de presidente do PSL exatamente para comandar a campanha do Bolsonaro naquele partido, que era o partido de aluguel do Bolsonaro, na eleição de 2018, virou ministro do Bolsonaro, ministro de relação direta, e em função de brigas com o Carluxo, entre outros, foi chutado pelo capitão. O capitão largou mais um na estrada. Depois ele, inclusive, morreu, teve um infarto, estava tristíssimo, teve um infarto, mas antes de morrer, ele foi ao Roda Viva e ele falou, no Roda Viva, em 2020, ele falou o seguinte, eu alertei o presidente Bolsonaro que essa ideia de uma abim paralela, a primeira expressão abim paralela é dele, dessa abim paralela, isso é fria, isso vai dar problema no futuro, mas o presidente não sabe dizer não para o filho dele, o filho dele parece aqueles meninos mimados que ficam rolando no shopping, o presidente não sabe dizer não e o presidente vai fazer, e isso vai dar problema. Bebiano falou sobre isso, a Joyce Ralph, que foi líder do governo, e também depois foi jogada para fora, virou oposição, ao governo Bolsonaro, que teve um papel importantíssimo em criar todo esse clima da extrema direita no Brasil e fazer o Bolsonaro chegar a presidente, a Joyce diz, como eu era líder do governo e tinha tido um papel muito importante, um pouco vaidosa, eu entrava no gabinete da presidência a hora que eu queria, sem avisar, sem nada. Teve uma reunião que eu entrei, teve uma ocasião que eu entrei e estava lá o presidente Jair Bolsonaro conversando com o general Heleno e quando eles me viram eles pararam de conversar, mas eu peguei uma fatia da conversa e era a Bim Paralela. Era a Bim Paralela. Ela diz, não, eu inclusive quando rompi com a família, eu passei a ser perseguida diretamente, até os meus seguranças brincavam, quando eu ia em algum canto os meus seguranças brincavam, a turma da Bim já está aí. Olha para onde chegou a Bim, olha onde chegou a Bim, a doença dessa família. Quem era o chefe do Ramagem? A Bim estava exatamente vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional. Por isso, vamos ouvir agora, o Heleno, talvez ele, ele é malandro, ele é espertinho, é matrilho, talvez ele vá dizer o que ele disse na ocasião, que ele divergiu do Carlos Bolsonaro. E aí vai ficar quieto. Aquilo é malandro. Aquilo é malandro, ele só é corajoso quando está com poder. Talvez ele vá dizer isso, já estão dizendo que essa vai ser a fala dele na semana que vem. Não, eu sempre discordei desse negócio. Vai jogar batata quente para o Carluxo. Agora, é isso, então eu acho que há necessidade, só voltando, desculpa, Tali, acabei, há necessidade de uma limpeza, ver exatamente quem são essas pessoas que ficaram lá, que servem ao bolsonarismo, não servem ao Estado brasileiro. Isso não é perseguição política, não, isso é ver quem está sabotando o trabalho lá dentro de uma agência de inteligência. Então, há necessidade disso, então, essa agora, essa decisão do Moretti de mais seis diretores, caminha nesse rumo, mas há necessidade, no meu entender, de uma discussão mais ampla sobre o papel de uma agência de inteligência. Eu, você vê, você pega no G20, o G20, todos os países no G20 têm agência de inteligência. algumas dessas agências, inclusive, são muito famosas. CIA, a CIA é muito famosa, mas é isso, a CIA atua exatamente para defender os interesses imperialistas dos Estados Unidos diante de outras nações. É isso que é o serviço de inteligência. É isso? Você tem o serviço de inteligência de Israel, que é outro poderosíssimo, Mossad, você tem o serviço de inteligência do Reino Unido, MI6 ou MI5, você tem o serviço de inteligência russo, são todos os países do G7, do G20, têm serviço de inteligência. Então, você precisa, uma nação precisa de serviço de inteligência. A gente tem que ver qual é exatamente o objetivo dele. Não é para ficar bisbilhotando aonde você vai com o geolocalizador de celular. É isso? Não é para ficar bisbilhotando brasileiros. Então, eu acho que são duas grandes discussões a serem feitas, a limpeza e a reformatação. É isso. A gente vai seguir, é claro, repercutindo tudo o que está acontecendo em relação a esse grande esquema de arapongagem agora, então, revelado pela Polícia Federal, com mais investigações. Revelado não, porque a gente já sabia, né? Como você conta, a gente mostrou ontem, inclusive, essas falas de bebeano, isso já pareceu há bastante tempo, mas agora, enfim, a Polícia Federal está tendo, inclusive, autonomia para poder investigar tudo isso que aconteceu ali durante os anos de governo Bolsonaro. É isso. Miro, sempre muito bom falar com você, agradeço demais a participação aqui com a gente às quartas. Um bom fim de semana agora, esse resto ainda de semana. Enfim, janeiro acaba, né? Amanhã é fevereiro, mês de carnaval, mas aí a gente já tem carnaval, então, enfim, mas vai passar rápido nesse fevereiro, né? Então, olha, um beijão para você, até semana que vem, bom trabalho por aí, Miro. Valeu, Talita, beijão e bom trabalho, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Música 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 Música